Olá, muito bom a todos, hoje eu traigo uma técnica, um vídeo com uma sequência de algumas finalizações que podeis trabalhar em vossa guarda, em nosso sistema de treinamento dos ataques e defensas de guarda nos dão um direcionamento do fundamento número 3, o único que os pido é para compartilhar este conteúdo, para registrar-nos em nosso canal, deixar um like, um comentário e assim estaremos tentando produzir mais contenidos em espanhol. Deixar também sugestões, sacar dúvidas, deixar em nos comentários e assim os podem tentar também ajudar em outras coisas ou em os próprios vídeos. Então, no vídeo de hoje, começaremos com um ataque enredando o braço de teu oponente, em tua guarda cerrada, começando a atacar, estrangulação, logo, clave de braço, homoplata e neste homoplata, não trabalharemos na finalização da homoplata, mas sim algumas opções como mano de vaca, clave de braço recta e também uma outra clave de braço, onde vais a utilizar os ganchos e vais acabar com os agarres cruzados, vale? Então, se tens este domínio no braço e este na perna, não te preocupes em cambiar a mão no final da técnica, poderás finalizar com os dois agarres aqui cruzados, um dominando o braço e o outro dominando a perna do pantalão, ok? Eu tiro da solapa, uso as pernas, meto todo o braço e agarro a solapa, deixando o braço do meu oponente preso. Ataco a estrangulação, no primeiro movimento, meu oponente defende a estrangulação e eu bloqueio o seu bíceps, uso o pé direito para sacar minha cadeira ao mesmo lado e piso na cadeira do meu oponente com o pé esquerdo e direciono minha rodiga para o seu peito, não posso deixar esta perna relaxada para que ele não baixe minha perna e passe na meia guarda. Agora passo a homoplata, primeiro domino o cinturão com a mão direita, volvo minha perna direita, deixando minha tíbia cruzada, vale? Explico como isto já pode manter o seu braço assegurado e agora com a mano que está livre, a esquerda eu forcei na mano de vaca, tiro com a alheia de braço recta e agora começo a fazer o câmbio do gancho, mirar que é cambiado o agarro e dei o cinturão para o pantalão, ok? E agora, quando forcei na alheia de braço meu oponente vai girar, quando se gira eu termino com os dois agarres. Não faz falta cambiar os agarres, termina os dois agarres cruzados, ok? Bom, este é um ataque que eu direciono muito aos iniciantes, cinturões blancos, azuis e também falo muito da importância deste tipo de ataque de jogo para os mais graduados porque é um jogo muito seguro para quem está por abaixo, fazendo guardia, um jogo de muitas opções de ataques, o árbitro não te pode punir neste jogo porque não vai estar só mantendo o braço do teu oponente atrapado, não vai estar todo o tempo cambiando os ataques de maneira que resulta muito complicado para o teu oponente abrir a tua guardia, porque claro, tem a postura comprometida, um braço atrapado e esta mano somente é para abrir para a guardia e tentar abrir. Então, se qualquer despiste do teu oponente lhe pide seu braço, lhe tira dela só lá para a estrangulação, vale? E cambies ela a homoplata, então se... aí uma série de ataques aí, a guardia é muito eficiente, vale? E muito, muito, muito complicada para quem está por abaixo. E se está por abaixo, aproveite este vídeo, porque todo o jogo vai subir um nível, ok? Bueno, espero que os tenham gostado e os pedo novamente para deixar um like em nosso canal, em nenhum vídeo, se os gosta, uma sugestão, uma dúvida, estaremos em contato, ok? Compartir, por favor, este conteúdo e registrar-os em nosso canal, porque assim pode seguir produzindo contenidos em espanhol. Um forte abraço a todos, Cristiano Carvalho. Hasta la próxima. Tchau. Tchau. Tchau.